Nesse vídeo, você vai aprender um passo a passo simples para escrever e-mails de prospecção que transformam completos estranhos em clientes dispostos a pagar pelo teu produto, pelo teu serviço. Prospectar por e-mail, além de ser uma forma extremamente eficiente de prospecção, é a maneira mais escalável para você transformar estranhos em clientes. Por e-mail, você consegue fazer abordagem em alto volume, ou seja, você consegue falar com muito mais pessoas do que você falaria por telefone, você consegue automatizar boa parte desse processo e você consegue atrair atenção de pessoas que nem sabem que o teu produto ou teu serviço existe, fazendo com que elas fiquem curiosas para saber o que você tem para oferecer e finalmente se tornem clientes pagantes da tua marca. Mais do que isso, nesse vídeo eu preparei uma surpresa especial. Eu quero te mostrar uma ferramenta que você pode usar para gerar e-mails com alta taxa de resposta e conversão. Eu quero te mostrar como é que você usa estratégias de copy e uma abordagem bem simples que vai quebrar padrão, criar curiosidade e fazer com que aquela empresa que você sempre sonhou em vender peça, por favor, por uma proposta sua. Primeiro passo, use uma estrutura de escrita. Eu gosto muito de usar o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Como funciona o AIDA? O A, eu preciso quebrar padrão e atrair atenção. Lembra, a caixa de entrada do teu prospect está sendo disputada por outras empresas e ele vai ter que tomar atenção para quem que ele vai dar atenção. Como que eu faço isso? Eu tenho que quebrar padrão, criar curiosidade e convencê-lo a abrir o e-mail. Pensa no último trailer que você viu de um filme da Marvel. Você viu os heróis voando, bomba, explosão. Você concorda que o trailer é o melhor pedaço do filme? O teu assunto tem que ser igual. Tem que criar curiosidade, mostrando que tem um benefício muito claro dele gastar um pouquinho de atenção lendo o teu e-mail. Interesse é o ponto onde eu vou mostrar que existe um valor ao ler esse e-mail. Eu vou explicar o porquê que eu estou mandando e-mail e porquê que ele precisa ter atenção. E aí eu já entro no próximo passo que é o D, D de desejo. Durante o desejo eu vou mostrar para o meu prospect que eu posso fazer ele realizar seus sonhos e resolver as suas dores. Como que eu faço isso? Mostrando exemplos de empresas que ele vai se identificar, que são parecidas com ele, que de alguma maneira você já resolveu no passado algo que esse potencial cliente gostaria de resolver. Eu ajudo a empresa a aumentar vendas, então normalmente nos meus e-mails eu falo eu aumento entre 20% a 30% do faturamento dos meus clientes a partir do uso de um processo de prospecção de novos clientes. O que você tem que trazer? Provas. Empresas que você já ajudou e percentuais de resultado que você tangibilize ou a conquista de um sonho ou a resolução de uma dor. Por último, mas não menos importante, ação. A maior parte dos prospectadores, dos SDX, pré-vendedores, até mesmo dos processos de prospecção vacilam nesse ponto. Se você não falar pro teu prospect o que ele precisa fazer, ele não irá fazer. E no A de ação, você vai chamar ele pro próximo passo. A gente chama esse A de CTA, também conhecido como Call to Action, ou seja, qual é o meu próximo passo. Quando você pode falar, quando que eu posso te ligar, você consegue fazer uma reunião amanhã às 14 horas? Deixa claro qual é o próximo passo que o teu prospect tem que fazer. Segundo passo. Por mais que você possa usar uma estrutura de trabalho pra escrever, o modelo já vai trazer os maiores hacks e as melhores estratégias. Se você for no Google agora e pesquisar por templates de e-mail, você vai ver centenas de blogs oferecendo templates prontos que você pode utilizar nesse processo. Meu conselho pra você é, não use qualquer template. Use um template que está validado e testado. Fica até o final que eu vou te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar justamente a chegar nos melhores templates orientado ao perfil de cliente que te compre. Terceiro passo. Tecnologia, teste e otimização. Por que essas três coisas estão juntos? Primeiro, se você for mandar e-mail por e-mail, você vai ser pouco produtivo, você vai trabalhar o dia inteiro pra mandar 50 e-mails. Quando você usa um software ou uma tecnologia, como o Snowball, como o Apollo, o próprio MeTime, você consegue ter muito mais produtividade. E a partir desse momento, você está usando tecnologia que vai te permitir saber não só quem abriu, se clicou, que comportamento essa pessoa teve e mais do que isso. Um software como esse avisa que a pessoa está abrindo o seu e-mail no momento exato. O que você faz? Liga pra aquele prospect que acabou de abrir o seu e-mail. E outra coisa, com tecnologia você consegue fazer otimizações, executando testes, como por exemplo o AB, onde você tenta o assunto A e depois o assunto B e ver qual que tem mais taxa de abertura. Você consegue entender se você está tendo resposta ou se você não está e você tem estatísticas por e-mail. Os e-mails não funcionaram? Vamos lá e notifica. Os e-mails funcionaram? Será que eu consigo melhorar ainda mais a taxa de conversão ou a taxa de resposta? Qual que é a grande regra desse jogo? É você entender que o melhor e-mail de prospecção não é um e-mail concebido por uma pessoa genial, e sim um e-mail que foi mais otimizado. E a melhor maneira de otimizar é testando. Então eu preciso de tecnologia para me dar dados, produtividade e velocidade a partir da automatização. Teste, onde eu vou validar diferentes hipóteses e otimização, que eu vou fazer novas ações a partir da resposta que eu estou tendo. Quarto passo para você ter um e-mail que transforma estranhos em clientes. Você precisa de uma sequência, você não precisa de um único e-mail. Quem te falou que você precisa de um e-mail de prospecção te enganou. Um e-mail de prospecção não é o suficiente. Por melhor que seja a tua taxa de abertura, as tuas chances vão ser muito melhores se você criar uma sequência de e-mails de prospecção, onde você tem um primeiro e-mail, que normalmente é o que a gente chama de abertura de porta, onde você se apresenta, explica o valor que você gera, mostra quem você já ajudou e chama para o próximo passo. Um segundo e-mail, que é o que a gente chama de follow-up, que na maioria das vezes eu faço referência ao primeiro e-mail, perguntando se o teu prospect viu o primeiro e-mail e sendo respeitoso em relação ao tempo dele, dizendo que você imagina que ele está muito ocupado. O terceiro e-mail normalmente é um e-mail de autoridade. Nesse e-mail eu vou trazer casos de sucesso, depoimentos e provas que comprovem que de fato eu sou uma boa solução para resolver os problemas dele. E aí, do quarto para frente, a gente usa um e-mail chamado deal break, ou e-mail de fechamento de porta. Como funciona um deal break? Basicamente ele diz, tenho tentado falar contigo e estou entendendo que não é uma prioridade para você resolver o problema que eu resolvo. No meu caso, eu ajudo o cara a vender mais. Então eu coloco, entendo que nesse momento não é uma prioridade para você aumentar vendas. Se em algum momento se tornar prioridade, por favor, entre em contato comigo. Nesse momento estou encerrando a minha tentativa de contato contigo. O deal break é o e-mail mais agressivo que ele empurra o prospect. O que acontece? Essa agressividade gera um efeito psicológico na cabeça do teu cliente que faz com que ele reflita. Não estou dando atenção para o assunto que eu deveria dar atenção. Deixa eu responder essa pessoa. Normalmente é o e-mail que tem mais taxa de resposta. Você não pode abrir mão dele. Tiago, me mostra essa sequência. Fica até o final que eu tenho uma surpresa. 5. Trabalhe em cima de dores e sonhos reais. Como que eu faço para descobrir as dores e os sonhos reais? Primeiro de tudo, você tem que entender quem é o teu cliente e qual o grande desafio que ele tem. A gente tem um treinamento gratuito chamado Kanban Prospect que te ajuda a fazer exatamente isso. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, tá? Que você clica nele e você pode assistir exatamente o Kanban Prospect e também vai estar aqui na descrição desse vídeo. No Kanban é uma metodologia completa para você descobrir dores e sonhos do teu cliente e a partir disso melhorar ainda mais a tua abordagem de prospecção. Sexto passo, combine o e-mail com uma ligação. Deixa eu te contar uma verdade. O e-mail de prospecção, ele tende a funcionar muito quando você acha alguém que tem um problema que você resolve. Só que a maior parte dos teus potenciais clientes tem um problema e ainda não sabe que precisa resolver esse problema. E qual que é a maneira mais eficiente para eu fazer um potencial cliente? Entender que você resolveu o problema? Ligando para ele, nada é mais poderoso do que a voz humana para transmitir uma mensagem. Por melhor que seja a cópia do seu e-mail, ela mesmo assim não terá emoção. Porque quem vai interpretar e colocar a energia é a pessoa que está lendo. Quando você está numa ligação, você consegue falar devagar? Você consegue falar com um tom de imposição? Ou até mesmo você consegue se aproximar mostrando que você é um excelente amigo e está ali disposto a ajudar? Nada é mais poderoso em vendas do que a sua voz. Combinar um e-mail de prospecção com uma ligação pode aumentar o seu resultado de maneira exponencial. E por que eu não ligo? Porque eu não sei ligar ou porque eu tenho medo de ligar. Agora eu vou resolver esse problema também. Aqui em cima tem um vídeo com alguns passos bem simples para você fazer uma excelente ligação de prospecção. Quando acabar esse vídeo, dá uma conferida. Eu vou deixar ele também aqui na descrição. Sétimo e último passo. O mais importante dos passos. Chegou o momento de eu revelar para você uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isso de maneira simples e fácil. Eu vou deixar o link para essa ferramenta no primeiro comentário. Agora eu vou para a tela do meu computador e explicar para você exatamente como essa ferramenta funciona. Esse é o gerador de e-mails de prospecção. A gente lançou essa ferramenta em parceria com a Snob. Isso aqui tem um software por trás que vai gerar o melhor e-mail para o teu tipo de negócio. Para começar, é muito simples. A gente clica aqui no botão começar, tá? E ele vai perguntar algumas informações suas. E aí você vai colocar o teu nome, você vai colocar o teu e-mail, você vai colocar o nome da tua empresa e você vai enviar. A partir disso, a próxima pergunta dele é para quem você vende? Você vende para CEO? Você vende para gerente? Ou você vende para marketing? De acordo com a pessoa que você vende, a abordagem precisa ser diferente. Eu vendo para CEOs. Quando eu chego na próxima página, ele vai pedir para eu escolher uma campanha. Normalmente ele dá algumas opções. Então, aumento de receita, deixando a sua meta dentro da área mais fácil, não sei se você percebeu, nome do evento específico e aumento de receita. Então, vou aqui, deixando a sua meta mais fácil, dou OK, parto para o próximo, escolho a segunda estrutura, também está fazendo follow-up, lembra que o segundo e-mail é um e-mail de follow-up. Vou para a terceira, mil desculpas, quebrando o padrão e atraindo a atenção. Mil desculpas, não estou dizendo o que tem dentro. Bom, agora eu vou para o penúltimo e-mail, você poderia me ajudar, tem aqui outras opções, LinkedIn. Vou para o último e-mail, só mais uma vez, e está pronto. Dou OK, você pede para a gente enviar por e-mail, você vai receber essa estrutura de maneira completa na sua caixa de entrada, que agora vai ser apenas necessário você copiar e colocar no seu software de prospecção. Viu como pode ser simples escrever um e-mail de prospecção? Bem, fica ainda mais fácil você usar essa ferramenta que eu te mostrei agora, certo? Você tem um amigo vendedor, um amigo empreendedor que está reclamando e que precisa de mais receitas? Compartilhe esse vídeo com ele. Tem alguma estratégia, algum hack que você gostaria de complementar nesse vídeo? Comenta aqui embaixo e vamos para o topo.